E cheguei galera com avulso, estamos em mais um vídeo aqui de Mega Man X para Super Nintendo Vamos continuar aqui nossa maravilhosa aventura E beleza, no último vídeo nós passamos da fase introdutória Derrotamos o Tio Penguin e o Storm Eagle E beleza, nessa fase, a partir de agora a gente pode pegar dois caminhos A gente pode derrotar dois chefes Você pode derrotar o Spark Mandro Ou você pode derrotar o Flame Mammoth Nesse caso que eu vou escolher o Flame Mammoth Porque a gente já vai conseguir pegar tudo que tem na fase dele E a arma dele ajuda a gente a pegar uma coisa na fase do Tio Penguin Enfim, vamos seguir aqui Beleza Perceba que no chão da fase dele tem um pouco de neve Mas por que tem essa neve? Normalmente, nessa fase aqui dele é uma indústria Esse chão onde eu estou pisando, se você viesse aqui nessa fase Caramba, ó, bug na minha mente Se essa fosse a primeira fase que você estivesse vindo Em vez de ter chão aqui, em vez de ter aquele chão ali Iria ter lava E lava não é legal Porém, essa lava congelou Porque a gente passou da fase do Tio Penguin Então a fase do Tio Penguin meio que causou um efeito na fase do Flame Mammoth E é por isso que a gente pode passar dela bem mais tranquilamente andando aqui por cima Nessa parte aqui, ó, se você perceber ali na esquerda Tem uns bloquinhos Esses blocos são destrutíveis com a armadura do Capacete, né? Que a gente pegou na fase do Storm Eagle Você tem que vir dando dash E bater naquele bloquinho ali E ir subindo até chegar aqui no topo É... uma dica Tome muito cuidado quando você estiver subindo isso daqui Porque é o seguinte A partir do momento que você quebrar aquele primeiro bloquinho Da ponta da direita ali embaixo Você não consegue mais subir aqui Né? Se você meio que agarrar nele, quebrar e cair Já era Ou você reinicia a fase ou reinicia o jogo e... É a vida Mas... tome cuidado quando você estiver subindo aqui Enfim, vamos achar aqui a cápsula do Thomas Light Essa cápsula contém uma parte Que irá aumentar a habilidade da sua X-Busker Você pode usar ela para atirar É... Todos os tipos de armas Beleza, é... Querendo exemplificar... É... Querendo dizer que... Pô, tá vindo Tá difícil Enfim, vamos traduzir o que o Light falou É... Com essa arma aqui Se você segurar o botão de tiro e carregar Ele vai lançar um tiro mais forte Que é esse tiro rosa aí agora, né? Porém, essa arma também tem outra habilidade Se você estiver equipada com alguma arma de chefe Por exemplo aqui, o Shotgun Ice Se atira, você pode carregar a arma dos chefes, né? Uma coisa que é bem legal Você criou uma plataforma de gelo Ah, essa é a arma carregada do... Coisa Temos a arma carregada também do... É... É... Storm Eagle, né? Que queria se tornar de maneiro Ela carregada faz um... Tornado... Legal Enfim, aqui... A gente pega um Heart Tank Que tá em cima do... Chão ali Que era lava Porém, agora está congelado O que ajuda bastante Beleza Aqui... Ah, quase sempre estou acertado por esse cara Enfim, vamos tentar... Oh, caramba Vamos tentar não vacilar aqui Se bem que eu já estou vacilando Que esse cara é um filho de uma mãe Enfim, beleza Ah, meu Deus Tem um Bat ali Esse carinha aqui, ele... Se você já jogou Mega Man Sabe quem que ele é Ele só morre se tiver com capacete levantado Aqui a gente pega uma vida Dei um dash para a esquerda Nós vamos encontrar mais um daqueles... Subtanks Oh, caramba Essa parede aqui é chatinha de quebrar Beleza Vamos dar uma olhada nos subtanks Eu não enchi nada agora Porque eu apanho igual um condenado Enfim Vamos Para cá Por aqui Tranquilidade Sobe isso daqui rápido Porque esse cara... Ué Hum... Não sei porque deu essa travada aí Enfim Minha vida está meio bugada atualmente Aqui, deu um dash Vamos passar por baixo dessa... Negócio aí Para não ser amassado, né Enfim Caímos aqui Tem um aço do gotejando ali Essa parte eu passo por cima Aqui, tem esse carinha aqui, ó Quando você chega a perder Ele tem um escudo O escudo do bloqueio seus ataques Chega a perder Ele lança essa bola de ferro Você pula ali por cima dela E passa de boas Oh, cara Droga Eu detesto esse cara Ei, meu Deus, ó Essa tosse minha aqui Eu estou meio ruim da garganta, mas... Acho que não está tendo muito problema não Enfim Sai da minha vida, cara Sai da minha vida Sai da minha vida Beleza Chegamos aqui no Flame Mammoth A arma que tem vantagem contra ele É a arma do Storm Eagle O que é muito bom Porque a gente acaba com ele bem rápido Beleza Flame Mammoth Ele pula de um lado para o outro Quando ele cai no chão Ele faz a parada tremer Ele lança esse foguinho gay dele E... Deixa eu ver O chão da fase dele é uma esteira, né? Então... Ele meio que te leva para o lado E ele tem um golpe Porque ele lança umas pulsas de óleo também Que te prendem no chão E se ele acertar o fogo nas pulsas de óleo Eu acho que isso causa... Dá um... Eu não me lembro Eu acho que causa uma explosão grande Eu não sei Enfim Eu estou quase morrendo para ele Porque é uma vergonha Ah... Viajei Nossa senhora Eu estou... Realmente... Foi mal aí, galera Eu estou meio que... Enferrujado nesse jogo Vamos... Fazer isso mais sério agora Não estava nem carregando minha arma Tinha... Estava viajando aqui Beleza Como é que eu gosto de derrotar esse chefe aqui? Ele começa sempre pulando Você dá um tiro normal nele E carrega Oh, caciu Porra, pula Pula, cabaço Agora você pulou, né Filha da mãe Porque o ataque carregado do Storm Eagle Ele ataca de cima Então... Ah... Não, merda O golpe carregado do Storm Eagle É bem forte, né E é bem efetivo contra ele Porém ele ataca de cima Então qual que é a melhor ocasião De você fazer isso? É quando ele pulou por cima de você Ou se você manjar Fazer isso daqui, ó Oh, caramba Gastando tiro à toa Caraca, eu tô todo fumado Grau nisso aqui Eu devo estar muito doido Ah, caciu Vai na merda Se ferrar Você é chato assim Em nenhum lugar muito longe Enfim, eu... Deu umas... Não, fui mal pra caramba Nesse vídeo Fui mal pra caramba Contra ele Mas... Eu não me importo Porque se bem... Eu já tô com... Eu tô com muitas vidas, né Então... Não dá muito problema não Enfim Ganhamos aqui o Fire Wave Né, arma de fogo Você fica lançando esse... Essa chama aí Né Você segura o botão de atacar E ele vai ficar lançando esse fogo aí E... É isso aí Beleza Vamos voltar agora na fase do Tio Penguin Porque nela temos um... Heart Tank para pegar Como eu falei Tem um Heart Tank em todas essas fases E não peguei ele Nessa fase aqui Porque Só pode pegar ele com a arma do... Caramba Do Flamengo Beleza Ok A arma do Flamengo Eu fiquei só mostrando, ó Ela cria esse... Coisa aqui Se você já tiver com a Buster carregada, ó Já poder carregar, ó Perceba que ele vai carregar a Buster E aí quando carregar tudo, ó Ele lança esse... Ele lança um foguinho gay no chão E o foguinho gay no chão Vira meio que tipo uma... Parede de fogo, ó Que vai infinitamente Até achar um buraco Para queimar Enfim Vamos aqui Tranquilo de bolsa Ih, Cacildo Beleza, tentar passar desse lugar mais rápido aqui Ou me ferrar muito tentando Beleza Calma, jovem Calma, jovem A arma tem que ser chato Beleza Aqui Você já percebeu que a cápsula não está mais presente Aqui Oh, Cacildo Que que eu fiz Meu Deus Que susto que eu tomei Enfim, essa bolinha azul que eu não tinha falado o que ela faz Se você tiver com uma arma equipada aqui, ó E pegar ela Você recarrega a sua arma Assim que o recarregador e regador de vida Também tem uma versão Pequena dela, né Que você consegue... Como é que eu vou dizer? É... A versão pequena dela é... Recarrega menos Munição Enfim Vamos aqui O lugar onde está a arma do... Do carinha O hashtag É aqui, ó Você quebra ele com a arma do... Flame Emath Fica tudo de boa Temos até um recarregador de arma Mas vai ser inútil Porque a gente vai usar a... Unidade do escape Para sair da fase Você só pode sair da fase Se eu dou certo Depois que você já ganhou dela uma vez, né Então... Se você já derrotou o chefe dela Mas enfim Pega... Pegou aquele item E vamos na fase do... Spark Mandrill Spark Mandrill é um carinha bem... Chocante Que piada... Nossa senhora Que piada ruim Enfim Tá vendo esses destroços aqui atrás da fase? Esses destroços foram causados pela nave do Storm Eagle Como assim, cara? Você vê que a nave do Storm Eagle Teria caído aqui na usina, né Se eu posso chamar assim Do... Do Spark Mandrill E... Causaria alguns problemas Nela, né Estaria causando alguns problemas Se você vier nessa fase aqui Sem ter ido na fase do Storm... Sem ter ganhado o Storm Eagle É... Droga, vem pelo caminho errado Se você vier nessa fase aqui, é... Puts, grila Aprende a falar, caramba Se você vier nessa fase Sem ter derrotado o Storm Eagle Essa fase vai estar um pouco mais difícil Porque esses can... Meio que essa tubulação Tá aqui embaixo do Mega Man Ó, transparente Estariam saindo meio que uns... Uma espécie de choque delas, entendeu E esse choque machuca Aqui, essa parte aqui também é bem sacana Porque fica escuro e vem aqueles carinha lá Filha de uma Elza Ó, aqui você já... Carrega o seu tiro Certo Porque eu recomendo toda vez que você pular de uma plataforma pra outra Você dá um tiro O que eu tô falando Esses filha... Esse cara é filho da mãe Aqui já não tem mais problema Descemos por aqui Beleza, tudo certo Agora tem um subchefe Do TLK Arma do Storm Eagle Aqui, é... O que eu posso falar sobre esse chefe? De vez em quando vocês vão ver ele soltar umas faisquinhas por baixo, né? É... Isso que ele tá fazendo agora Só que não tá saindo nada Por quê? Porque a gente passou na fase do Storm Eagle Se a gente não tivesse derrotado ele Ia cair um relâmpago dali, né? Mas... Como a gente já derrotou o Storm Eagle A gente meio que... Como pode dizer É... Danificou esse robô aí Aqui... Cuidado com esses carinha Que são muito dos doidos Se você cair loucamente para a direita É beleza Esses carinha não são difíceis de matar Ok... Beleza Niquita... Essas tartarugas aqui É o bicho que enche o saco Enfim Aqui nós temos um heart tank Para pegar ele você tem que dar um dash na parede E voltar É... Provavelmente vai ser bem cansativo Se for a primeira vez que você está jogando Mas... Vale a pena, né? Porque aumenta o máximo de sua vida Enfim... Se a tartaruga sair do meu caminho Eu agradeço Droga... Enfim... Vamos continuar aqui indo... Vivendo a vida loucamente Droga... Esqueci desse bicho Que... Não... Hum... Filho da mãe Ah, velho... De catar... Tá, beleza Aqui já ficou tudo mais tranquilo Chegamos no chefe A arma que derrota esse chefe É a arma do Tio Penguin Mas vou ver que ele é um chefe bem ridículo De derrotar com a fraqueza Aí ele aparece aí Beleza Congelou Ah, droga É... Acontece Você congela ele Ele vai ficar paralisado E aí é só você ir congelando de novo Acontece Sempre que você congelar ele Dá um tempo Antes de congelar pela próxima vez Porque senão, ó Você viu Eu acertei ele Causei dano Mas não congelei E nisso ele pode acabar te dando Algum ataque Dependendo da sua vida Pode ser fatal Tirando isso Esse cara é bem fácil Bem fácil 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 Beleza Mais um chefe derrotado Ganhamos a Electric Spark Droga Droga Eu pulei a animação Mostrando o ataque Enfim Vamos para o próximo chefe O... Ficou o nome dele mesmo Esqueci Ó Amoré de Armadillo Meu Deus Amoré de Armadillo Armadillo Uau Enfim, vamos lá Para a fase dele É uma espécie de túnel de escavação E eu acho muito maneira a música da fase dele Beleza Aqui Pode sair de boa Matando esses morcegos Opa, opa, opa Volte um pouquinho Vocês viram aquilo? Não sei se vocês viram Vocês viram o que eu vi Tem esses morcegos aqui São da série X Porém se você voltar aqui um pouco Você vai achar esse morcego aqui Esse morcego na verdade Ele é Da série Mega Man clássico Né Então ele está bem aqui no meio da fase Meio que escondido, né Que se desce aqui a mil E se você derrotar ele A única coisa que ele derruba Quando ele morre São vidas Então é o seguinte Então Se liga só Ele só derruba vida Ele não Ele não derruba Recarregador de arma Nem de energia Mas somente vidas Foi mal Uma homenagem Que eu achei bem legal aqui Para Né Que a Capcom Fez Mas enfim Vamos continuar aqui Ok Vamos matando esses morcegos Isso é fazer Tem muito morcego Aqui Caramba Droga Aqui eu não me lembro O que eu tinha que fazer Ah aqui ó Que você Vem até aqui Você Dá até para encher um pouco Subtem aqui ó Primeiro está quase tudo cheio E espera esse bicho passar Depois que ele passar Você volta Esse barulho está dando No fundo aí De Aquele bicho morrendo lá Você acha mais um Subtanque O jogo está dando umas Travadas aqui Não é nem lag De repente ele Trava Meio estranho isso É que ele morreu no espinho Assim como o Mega Man Uma coisa que eu não falei É que se você cai no espinho Você morre Não importa a maneira Cair no espinho Em Mega Man Sim fica morte certa Acho que eu não tinha falado Isso até agora Mas enfim Espinhos são morte certas Em Mega Morte certa Em Mega Man Não Quase que eu morri Não é porque Eu só não morri ali Porque eu estava meio que mortal Porque o inimigo tinha me acertado Mas Se eu não estivesse Eu provavelmente morreria Naquele espinho Essa parte com essas bolinhas Aqui É um saco É que você desce a mil Nesse negócio Beleza Vou fazer isso daqui Bem tranquilo Chegar aqui no finalzinho Você pula com o dash Aqui Pode dar um pulo normal Que você vai meio que com a inercia Enfim Aqui o que você faz Você vem aqui no cantinho Vem aqui no canto Pô caramba E sai na frente Daquele robô Porque aqui a gente consegue pegar Outro Heart Tank Se você O que é que eu vou fazer É Se você Deixar aquele robô Na sua frente Ele vai quebrar aquela parede Isso não vai conseguir alcançar Aquele Aquele item Enfim Aqui fica atirando loucamente Para não Perdão Fica atirando loucamente Para Não ser atingido Enfim Chegamos aqui No final Deu um pulo com o dash Para você poder pegar Esse recarregador de vida Se você conseguir chegar Nessa parte aqui Com a vida cheia Futuramente Eu vou explicar o porquê Já vai ser bom Mas futuramente Eu explico o porquê disso Aqui Uma das coisas Que eu menos percebo É que tem umas Niagra Cartarata Lá atrás Mas enfim Vamos Para o chefe Botamos aqui A arma do Sparkmanager Ó Essa é a arma dele Ela bate E divide em duas Vamos carregar elas aqui Para derrotar O Armored Armadillo O que o Armored Armadillo faz Basicamente ele rola Ele dá uns tirinhos E Só Só isso Enfim O que aconteceu ali Se você tiver com a arma Do Sparkmanager Você vai conseguir quebrar A concha Né No caso O casco Do Armored Armadillo O que que esse casco faz Esse casco aumenta Para caramba A defesa dele Tentar derrotar ele Na Buster Na X Buster Na arma normal Do Mega Man É muito difícil Porque você tira Pouca vida Foi mal Pessoal Tô com a garganta seca Mas se você Tentar derrotar ele Na X Buster Você vai tirar pouca vida Por causa da Da Casca dele Da casca não Da capa Então O que que você pode fazer aqui Né Você pode Destruir essa capa Casco dele Com Com a arma Do Sparkmanager Que é inclusive A arma que derrota ele Enfim É Quando ele der essas Roladas Você fica aqui em cima Aí beleza Fica bem facinho Deixa ele Ele tá atirando Agora eu fui Veio que Nc até já suicida Porque eu não queria mais esperar Enfim Derrotamos Derrotamos Maré de Armadillo Não é um trabalho Muito difícil Principalmente com a arma Do Sparkmanager Enfim Acho que nesse vídeo Eu já fiz muita coisa Vou Encerrando Ele Por aqui Ganhamos o Rolling Shield O ataque dele Aí Enfim Galera Vou Terminar Este episódio Por aqui Muito obrigado Por ter assistido Não se esqueça De dar uma olhada Na descrição Para ver As redes sociais E Verificar os canais Dos parceiros E tudo mais É isso aí Muito obrigado E até a próxima Avalie o vídeo Falou Tchau